Pato Senhor galera, Deus abençoe a todos, estamos de volta com Conexão Mídia e eu gostaria de refletir um pouquinho na Palavra de Deus com vocês em Apocalipse capítulo 21 e a Palavra de Deus nos diz assim Então vi uma nova terra, sem oceanos e um novo céu, porque a terra e o céu atuais haviam desaparecido E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento E ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo Atenção, a morada de Deus agora está entre os homens e ele morará com eles e eles serão seu povo Sim, o próprio Deus estará entre eles Glória a Deus João, na ilha de Pátimos, isolado, tem essa revelação, a revelação de Jesus Cristo O próprio Cristo mostrando a João o que ele deveria falar para os anjos da igreja Louvado seja Deus por esta revelação E nós encontramos três aspectos da nova terra, do novo céu E eu gostaria de compartilhar com vocês em nome de Cristo O primeiro aspecto é que nós temos um reino unificado Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2 A palavra de Deus nos diz lá, céus no plural Quando nós vamos para Atos, capítulo 7, versículo 56 Nós vemos lá, nós vemos lá céus no plural E quando nós temos a revelação de João Lá ele diz, e vi um novo céu no singular O primeiro aspecto do novo céu e da nova terra é que nós temos um reino unificado Nós já não temos mais essa distância de Deus Onde o Espírito Santo mora dentro de nós E Deus Pai e o Deus Filho está lá no céu, lá no trono Pois é essa visão que a gente tem, é isso que a gente imagina Não! Agora no Apocalipse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão junto com a gente Ou nós estamos junto com eles, no trono deles, num reino celestial Num reino glorioso, num reino maravilhoso Hoje nós temos a ideia de que os anjos precisam descer para estar perto da gente Mas em Apocalipse não Nós viveremos perto deles por toda a eternidade Estaremos no mesmo ambiente, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que está no trono O reino unificado, céus e terra, ou céu e terra, já não tem mais divisão Agora o reino celeste e o reino terreno está em um só lugar Na Nova Jerusalém Aleluia! O segundo aspecto que João nos ensina do novo céu e da nova terra É que João nos diz assim E vi, João vê as coisas celestiais João vê a cidade santa e ele nos relata que ela é quadrangular A mesma medida da sua largura, o seu comprimento e a sua altura Ele relata as portas Sobre cada porta tem o nome de um apóstolo Sobre cada nome tem uma pedra preciosa Quando a gente chega lá, irmãos Quando Jesus vim buscar a gente Ele fala assim Vim desbendito de meu Pai Possuí por herança o que eu preparei para vocês Quando a gente estiver chegando lá no novo céu Nós vamos poder entrar pela porta Em que nós escolhermos Três de um lado, três do outro, três do outro, três do outro E sobre cada porta está o nome de um apóstolo Nós poderemos escolher Eu gostaria muito de entrar pela porta de Pedro, irmãos Pela porta de qualquer um deles Seria maravilhoso entrarmos Mas o meu desejo, a minha alegria, a minha felicidade Será muito maior, entre aspas, se eu posso dizer Quando eu chegar lá e me deparar com a porta Escrita Pedro Louvado seja Deus Nós veremos os 24 anciões Nós veremos os 4 seres viventes Nós veremos as ruas de ouro Nós veremos os muros de cristais Nós veremos o Pai, o Filho, o Espírito Santo Nós veremos o trono dele Nós veremos o novo céu e uma nova terra Gloriosa, maravilhosa Nós desejaremos estar lá por toda a eternidade Louvado seja Deus Quem você gostaria de ver lá no novo céu? A palavra nos diz assim Que nós estaremos assentados com Abraão, com Isaac e com Jacó Seria maravilhoso nós chegarmos lá e encontrarmos Moisés Paulo, Lucas, Mateus, Timóteo, Tito, João Seria maravilhoso e será maravilhoso Mas vamos pegar mais perto da gente, mais próximo de nós Quem você gostaria de encontrar lá? O seu pai, um amigo, sua mãe? Seu irmão, quem sabe? E nós iremos encontrar, irmãos Nós iremos andar de braços dados uns com os outros Em uma comunhão eterna, em uma adoração eterna, em um momento eterno Nós estaremos no reino dos céus Para todos sempre, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo Em um reino unificado E nós veremos tudo e todos que lá tem Terceiro aspecto Nós ouviremos os sons que lá tem João nos diz assim E ouvi um alto brado que vinha do trono Dizendo, João ouve João ouve um som vindo do trono Irmãos, imagina Deus no seu trono Ouvindo a adoração santa dos anjos Ouvindo todos os sons que são feitos aqui na terra e no universo Chegando até ele como uma adoração santa, gloriosa e perfeita A adoração da igreja Nós ouviremos a adoração da igreja Nós ouviremos e cantaremos junto com os anjos Ele receberá a nossa adoração Ele receberá o nosso louvor Que toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a ele Hoje e sempre Nós estaremos sempre com o Senhor Em um reino unificado Vendo e ouvindo o novo céu e uma nova terra E você? Quer fazer parte do reino unificado? Quer ver? Quer ouvir o novo céu e uma nova terra? Quer ver as pessoas lá? Agora é você e Deus Deus está vendo você É verdade Deus está vendo você Mas você não tem vontade de ver Deus também? E quando eu falo ver Deus Não é ver Deus na natureza Nos milagres Não Porque a palavra nos diz que nós o veremos face a face Você tem vontade de ver Deus? Eu tenho vontade de ver Deus Eu tenho essa esperança E creio ainda Que um dia Andaremos de mão dada Andaremos de mãos dadas Comeremos Comeremos juntos do fruto da árvore e da vida Com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo Nós o tocaremos Nós sentiremos Nós ouviremos Bendito seja Deus Que essa esperança Que essa esperança Que essa vontade Esteja viva E ardendo no teu coração O novo céu E uma nova terra O lar dos remidos Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Ah, não se esqueça Se inscreva no nosso canal Compartilhe o vídeo E dê aquele like aí Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Amém 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 Amém